Olá, você já parou para pensar qual é a importância do sexo em seu casamento? Olha, hoje no Universal.org você vai entender a diferença entre ato conjugal e sexual. E nessa matéria nós também preparamos uma enquete com o tema. O que você prioriza em seu casamento, hein? Olha, nós queremos saber qual é a sua opinião, então não deixe de votar. E por falar em relacionamentos, você vai ver o que o rei Salomão fala sobre adutério e prostituição. O sábio rei conta a história de um jovem inexperiente que saiu no meio da noite e foi seduzido por uma mulher casada. Mas no meio do caminho, uma coisa aconteceu. Veja como terminou essa história. Você quer ser um jovem exemplar e agradar a Deus? Então veja as dicas que preparamos de acordo com a Bíblia. Você pode ser um exemplo no modo de agir, de falar e em situações em que menos imagina. Aproveite e compartilhe em suas redes sociais esses ensinamentos. Bom, se você quiser sugerir algum tema aqui pra gente, é muito fácil. Basta deixar um comentário com a hashtag Minuto da Redação. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.